Oi pessoal do canal Sonordestino, mais um vídeo aqui para o nosso canal, agradecendo já aos nossos seguidores, a vocês que compartilham o nosso conteúdo, a vocês que assistem o nosso conteúdo, a você que deixa o like, já agradeço, dessa vez eu vou mostrar aqui uma visão diferente que a gente tem do nosso lugar aqui, eu estou nesse momento na localidade aqui que o povo, que morava um antigo prefeito de Orobó, que era, eu não sei se ele morava, eu sei que ele tinha uma propriedade aqui né, que era seu Manuel Beija, ele, Manuel Beija, Manuel da Mata, ele tinha uma propriedade aqui, e eu nesse momento eu vim para mostrar a vocês, para vocês terem ideia da visão daqui como é bonita, uma visão diferente da nossa localidade né, olha aí, para vocês terem ideia de como a zona rural de Orobó é bonita gente, né, talvez a câmera do celular não dê para pegar com tanta beleza que a nossa visão consegue né, mas eu vou tentar aqui, olha aí, vocês vão tendo ideia de como é bonito aqui o nosso lugar, não é isso, olha só, aqui gente eu tô a mais ou menos, o pessoal que já veio era, eu não sei de que foi, vieram medir aqui a altura, tá praticamente 600 metros do nível do mar né, aonde a gente, aonde a gente vê os outros lugares dizendo que é uma serra alta, a gente vê que fica embaixo, de tão alto que é aqui né, pro lado de lá né, porque é muito longe, mas fica limoeiro por ali ó, fica limoeiro, fica carpina, machados pra cá mais, entendeu, mas a olho nu assim tá dando para ver, acho que na câmera vai ser mais difícil no celular, até porque também meu celular não é muito dos bons, não vai ter uma visão legal, mas tá aí, o Orobó tá por ali ó, deixa eu tentar dar um zoom, pra ver se consegue focar alguma coisa, vai balançar um pouco, porque quando dá um zoom naturalmente balança mais né, fora aquela minha velha tremedeira que eu tenho, mas tá aí, olha aqui pessoal, como é bonito aqui ó, eu vou ver se eu entro mais aqui no mato aqui, pra pegar a região mesmo onde eu moro, o local onde eu moro ali ó, que é o sítio que eu moro, deixa eu entrar aqui na mata aqui, olha lá, tá vendo ó, olha o sítio ali onde eu moro por ali ó, como é bonito aqui né, olha aí, eu vou dar uma pausa pessoal aqui, e vou procurar um lugarzinho melhor ali, de, 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 pra ver se eu acho ali por dentro do mato lugar melhor, aí eu retorno, se não eu volto daqui mesmo, valeu? É pessoal, tô de volta aqui, tava tentando procurar outro lugar, aqui tá contra o sol, acho que não vai conseguir focar nada não, mas eu tava tentando ali mostrar mais uma parte ali, mas infelizmente, é, o mato aqui tá alto, não dá pra mostrar em outro local não, mas eu tô aqui ainda dentro, entrei um pouquinho aqui dentro do mato, eu saí um pouco da estrada, dentro do capim aqui, aqui, vou voltar pra lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra estrada de volta, que a beleza é lá né, ali a gente tem uma visão melhor, voltar pro mato aqui, voltar pra estrada que diz, olha aí, é bonito daqui ou não é? Tá dando pra ver uma cidade lá ao fundo, não sei se é Surubim, bem longe, entendeu? Bem longe mesmo, não sei se é Surubim, lá ao fundo, lá, ali é pro lado daqui é Orobó, mas é bonito daqui, aqui tem uma visão legal, viu? Aqui proporciona uma visão legal, valeu pessoal, deu pra ter ideia aí de como é bonito aqui, a visão daqui como é bonita, né? pra quem não sabe, eu tô no sítio de Jungumes, né? De Orobó, viu? Tô no sítio de Jungumes de Orobó, vou colocar aí na descrição, tá bom pessoal? E aqui, né? Tô ali na... Vamos lá, até o próximo vídeo, em qualquer lugar por aí, até a próxima! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau.